O Flamengo tem um plano de renovar o contrato do Meia Diego Ribas. Eu vou trazer todos os detalhes, qual é esse plano, muitas informações, fim do chororô, escalação da discórdia e muito mais. A partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, o Gustavo Henrique dando um choque, aciona o sino da notificação para todos os vídeos e vem comigo, Nação Ombro Negra, chega com tudo, porque eu vou falar para vocês, só tem parada maneira, só tem coisa legal. E olha, deixa eu dar um recado para você, que faz parte das categorias de base do Flamengo, para você, independente da idade, quer mostrar o seu lance em jogo do Flamengo sensacional? Pede para alguém filmar e envia para o choque, que a gente vai postar aqui, para que o seu garoto apareça e a gente faça ele tirar a onda desde cedo. Então, é uma oportunidade de ouro. Vem comigo, Nação Ombro Negra. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. O técnico Marcelo Galhardo, depois de oito anos, ele anunciou que no final da temporada vai deixar o River Plate. Em 63 anos de futebol argentino, nunca um técnico tinha ficado oito anos num clube. É um cara bom, interessante, e na minha visão o Flamengo tem que ficar de olho, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois do término da temporada. A gente não sabe qual vai ser o destino do técnico Dorival Júnior. Essa situação de seleção brasileira aí, ela é uma situação recorrente. É uma situação que, a qualquer momento, a qualquer minuto, ele pode receber o convite. E aí, de fato, a gente não pode ficar na mão. A gente tem que ter um técnico de qualidade reconhecida. A gente tem que ter um técnico muito bom, de muita qualidade, e para chegar junto, e para a gente vir com tudo. Então, fica no ar essa expectativa para que o Flamengo se decida. Ainda tem tempo. Agora, eu, no vídeo da manhã, eu vim falar aqui a respeito da situação envolvendo os acontecimentos de ontem. E falei para vocês que não tinha sido pênalti. Hoje, foi divulgado a súmula o vídeo do VAR, e é nítido a orientação do assistente do VAR que a bola bate na barriga do Léo Pereira antes de bater na mão e, por isso, não deram pênalti. E você vê, se você vê em câmera lenta, você vai ver que a bola resvala de leve. A sombra da bola no calção, um pouco acima do calção, mostra nitidamente que a bola resvala ali. Então, só para acabar com essa conversinha fiada, com esse mais, 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 com esse papo furado que não foi marcado o pênalti, só para a galera ficar ligada e ver e ouvir antes de se posicionar. Isso aí foi só um foi só um simancol. Conforme diz, foi só um se liga aí para o pessoal ficar atento, para o pessoal ficar ligado em tudo que acontece. Então, é página virada, não quero mais saber de historinha, de pênalti, de assunto de pênalti, meio pênalti, porque não foi pênalti porcaria nenhuma. E por falar nesse assunto, uma escalação da discórdia. Eu já vi na minha rede o coro comendo. O Wilton Pereira de Sampaio foi escolhido para estar a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians quarta-feira que vem no Maracanã. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aí é para matar o sujeito do coração. Você depender de Wilton Pereira de Sampaio no apito, um árbitro que já teve problemas com o Flamengo, um árbitro que já foi questionado pelo Flamengo e ainda assim ah, mas ele é FIFA, Copa do Mundo. Ele é FIFA, Copa do Mundo, mas teria que apitar esse brasileirão então no padrão de Copa do Mundo, porque senão vai passar vergonha na Copa. Porque o que andou fazendo de lambança por aí é topo que está direito e não foi brincadeira não. Mas não foi mesmo, foi coisa séria que esse rapaz andou fazendo por aí. então eu vou ser muito sincero para vocês. O momento, gente, é de atenção, mas essa escala porque eu não entendo porque não botaram o Darongo para apitar o jogo. Se sabiam que iam botar o Wilton Pereira de Sampaio para apitar a final, por que não botaram o Darongo para apitar o primeiro jogo? Pelo amor de Deus, eu não entendo essas coisas. O cara não teve problema nunca aí com o Flamengo, o Wilton já teve. É, 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 é uma coisa que eu vou ser sincero para vocês, eu não entendo muita coisa que é feita na arbitragem, no futebol, sinceramente. Eu vou falar para vocês, eu não entendo. Não entendo mesmo. Não entendo de coração, de verdade. Conforme eu entendo também, como tem clube da Europa interessado no Davi Luiz, agora é o Monza da Itália de olho no jogador que tem contrato com o Flamengo e não está afim de sair. Está afim de ficar por aqui, está bem adaptado ao Rio de Janeiro, está feliz no Flamengo. Então, assim, é mais um interesse que existe, mas que eu digo para vocês, não passa realmente de um interesse, porque não tem mais nada a ver o Davi Luiz está feliz no Flamengo, o Davi Luiz quer ficar no Flamengo, o Davi Luiz quer conquistar títulos pelo Flamengo, ele quer conquistar títulos, quer continuar sendo um jogador importante que é. Então, assim, sinceramente, eu não consigo entender essas conversas fiadas, esses marmás que rolam por aí. Sinceramente, eu vou dizer para vocês, não tem nada disso, não tem parada, nada. Vidal e os titulares do Flamengo foram liberados do treinamento desta quinta-feira, uma folga para a rapaziada, muito possivelmente contra o Atlético Mineiro teremos de novo o time reserva, com a possibilidade de ser reserva do reserva, em alguns momentos, alguns garotos devem ser confirmados para essa partida, porque o Flamengo tem uma situação importante. Olha aqui, gente, deixa eu falar para vocês o seguinte, o contrato do meia Diego Ribas termina no final do ano e, a princípio, conforme o próprio já tinha falado, de parar no final do ano, mas o que acontece, a informação que eu tenho é a seguinte, que se o Flamengo vencer a Libertadores da América, existe uma chance grande de que o contrato do Diego Ribas e do Diego Alves seja estendido por mais seis meses. O martelo ainda não foi batido, porém, a possibilidade existe e eu explico por quê. Porque acreditam que o Flamengo, caso consiga vencer a Libertadores, o Flamengo não pode perder o espírito de liderança do Diego Ribas dentro do elenco. E aí, por isso, da renovação de mais seis meses. É uma possibilidade real, vamos aguardar os acontecimentos para que a gente possa ter uma definição sobre esse caso. E, evidentemente, que tendo a definição, eu vou trazer para vocês, porque vocês sabem que aqui a gente sempre traz todas as informações do Flamengo para você que está ligado, para você que acompanha, para você que está comigo. Então é isso. Valeu, Nação Ombro Negra. Tamo juntos. Vamos para dentro. Isso aqui é Flamengo e nós estamos juntos e misturados. Não tem conversa, não tem mamamaia, não tem chororô e não tem blá, blá, blá. Valeu, rapaziada. Vamos para dentro. Vamos com tudo. Valeu, Mengão. Tamo juntos. galera, firmou, hein? é